Tenho uma empresa comercial no ramo da Castilharia, em PVC. Ah, sim, sim. P-V-R! P-V-R! Vamos jogar! Pergunta número 1, 50 euros ao valor de cada uma de antes. Vamos lá! Que cidade foi escolhida para albergar os Jogos Olímpicos de... Rio de Janeiro, Chicago... Resposta certa. Em que ano foi inaugurado o monumento ao Cristo? 49, 59 ou 69? 259. Quem formulou a lei... Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Starr, Albert Einstein, LaVosier. Antoine LaVosier. Qual destes queijos é popularmente chamado de queijo do mental, goda ou gorgon? É mental. Pergunta. Qual é a idade mínima de atenção da licença de condução de um... 16 ou 18 anos? 6 anos. Vamos olhar para a tabela e depois temos muito que conversar. O Manuel começou o jogo duplo em primeiro lugar. A... Mãe é o... À...